Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas antes de começar o vídeo eu percebi que uma grande porcentagem de vocês que me assistem não são inscritos no canal, então se você gostou do conteúdo considere se inscrever, é de graça e vai me ajudar muito. Então chega de rolação e bora pra iceberg. Erobrine. Erobrine, uma das lendas mais famosas do jogo. Essa é uma entidade que tem a mesma skin do Steve, o personagem principal do jogo só que com olhos brancos. Essa entidade foi citada pela primeira vez em 2010 na versão alpha do jogo, quando o jogador estava no mundo single player andando pelo mapa. Mas estava com uma neblina assustadora porque pra quem tem PC ruim é recomendado que diminua o fog pra carregar menos pixels diminuindo a sua distância de visão. Assim ele fica com uma neblina e andando pelo mapa o jogador avistou algo nela. No começo ele pensou que era uma vaca, mas se aproximando ele viu que tinha o formato de um player. Então ele tirou uma print e logo ele se sumiria pra dentro da neblina. Depois disso esse player postou no 4chan a print e esse relato. E um cara chamado Erobrine respondeu com uma única palavra. Pare. E tentando entrar no perfil desse cara dava erro 404, a página não era encontrada. E assim esse jogador começou a receber e-mails de outros players alegando a mesma coisa. Assim o Erobrine virou uma lenda urbana. Dizem que quando ele está no seu mundo ele troca as tochas normais por tochas de redstone, cria túneis um por um e etc. E especulam que ele seja o irmão morto do Notch, já que uma vez perguntaram ao criador do Minecraft se ele tinha um irmão. E ele respondeu sim, mas ele não está mais entre nós. Diziam que você poderia encontrar o Erobrine se ficasse vivo no modo hardcore por 200 horas. Ou entrando em uma seed com uma versão específica, enfim. Várias histórias e lendas sondam esse ser até hoje. Ninguém sabe de fato a verdade. Eu já fiz até um vídeo meio que tentando desmistificar ele. Recomendo que vocês vejam. Mas de qualquer forma é impossível saber se ele foi real ou não. E se foi, se era um fantasma ou alguma outra coisa. Só sabemos que ele marcou a história do jogo. E até hoje é uma das maiores lendas urbanas que já existiram na internet. Hypixel. Esse é o maior servidor do Minecraft. Ele conta com cerca de 18 milhões de players já alugados. E nos horários de pico ele pode bater 100 mil jogadores simultaneamente. É claro né, o maior server do maior jogo do mundo. É óbvio que seria gigante. E esse server tem diversos minigames famosos. Que quase todos conhecem. Alguns originais e outros não. Como Skyblocks, Skywars, Bad Wars, Build Battle, TNT Run e etc. Se o servidor do Hypixel fosse invadir o Uruguai. Cada Uruguai teria que lutar contra 5 malucos do Hypixel. Já que a população do Uruguai é 3 milhões de pessoas. E a do Hypixel é 18 milhões. Vocês estão entendendo o nível? Hytale. Esse é um jogo desenvolvido pelo Hypixel. É um jogo que dizem que vai superar o Minecraft. Ele é bem mais complexo e diferente. Mais completo, digamos. Mas em 2020 a Riot comprou o estúdio que produziu o game do Hypixel. Agora quem está no comando é a Riot. E é estipulado que ele seja lançado em 2023. Portal do Nether na logo do tutorial. Na versão de Xbox 360 da Minecraft. No mapa do tutorial antigo. Dentro da logo do game. Tinha um easter egg. Que você encontraria essa alavanca. E puxando ela. Ela abriria essa passagem secreta. Que levaria a um portal do Nether escondido. Disco 11 e disco 13. O disco 11 é um disco preto quebrado. Com sons extremamente bizarros. Enquanto a maioria dos discos são músicas comuns. Ou relaxantes ou divertidas. O disco 11 é composto por passos e sons bizarros. Não se preocupe. Vamos ver. Hoje. Até a próxima. Hoje. 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 Até ao início. Alguns especulam que é o Steve fugindo de um Enderman ou até mesmo o Steve fugindo do Aerobrine, isso mesmo. O disco em si é todo estranho e ainda é um mistério para os jogadores. O detetive Craft já fez um vídeo tentando desmistificar esse disco e ficou muito bom. Recomendo vocês irem lá ver, o link vai estar aí na descrição. E o disco é basicamente alguém fugindo de algo aparentemente em uma caverna. Dá pra subentender isso por conta do eco e das goteiras. E essa pessoa começa a correr de algo até que finalmente o disco acaba. E vendo o espectrograma do disco, que é uma técnica utilizada pra ver um gráfico que apresenta a densidade espectral de energia de algum som e compilando o disco todo, vemos que no espectrograma ele forma o rosto do Steve, até mesmo do Aerobrine. Já no disco 13 ele começa com alguém quebrando alguns blocos e logo começa a tocar uma música. Ele aparentemente também se passa numa caverna, um dos locais mais bizarros e assustadores do Minecraft, principalmente no Bat e nas versões iniciais, onde tudo era escuro e claustrofóbico. E então essa música vai tocando, com um barulho de fundo bem bizarro. E logo ouvimos flechas sendo atiradas, depois o disco fica um tempo em silêncio e quando volta ouvimos um barulho muito alto. E logo alguém ou algo caindo em uma piscina de uma caverna, ou coisa do tipo. É um disco bem assustador e bem esquisito, escuta aí. É um disco bem assustador e bem esquisito, escuta aí. É um disco bem assustador e bem esquisito, escuta aí. É um disco bem assustador e bem esquisito. Amém. 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 contribuir doando ou usando a sua máquina ou seu PC pra procurar seed, etc. É uma comunidade bem interessante que resolve vários mistérios do game. Firelands As Firelands são os bugs que surgiram lá no beta do jogo em 2010. E ela pode estar a 13 milhões de blocos de distância do spawn. E elas não são nada mais que um bug de geração, onde se tornam montanhas íngremes gigantes e bugadas. E quando você chegar lá, o seu jogo começa a lagar e ficar extremamente lento. E teve até um cara que andou no survival até as Firelands, o Kilo Crazy Man. É, ele é bem louco mesmo. Ele demorou 9 meses pra chegar lá. Mas atualmente as Firelands foram substituídas pelas bordas do game. As Origens do Creeper O Creeper na verdade era pra ser um porco. Enquanto o Notch estava programando os animais do jogo, ele acabou fazendo um porco só que na vertical. Ou seja, ele ficou de pé e ficou horrível. Aí uns amigos de Notch disse Explode essa coisa? Não tão de brincadeira. Mas o Notch teve uma ideia e fez esse porco vertical virar um mob que explode. Que hoje chamamos de Creeper e hoje é um dos mobs mais icônicos do jogo. Creepers são plantas Os Creepers por serem verdes e terem essa textura estranha e quando damos hit nele ele faz um barulho de planta, ele é teorizado ser algo assim. Como musgo ou grama. O próprio Notch já disse que o Creeper é de planta. E pesquisando um pouco eu descobri que a trepadeira, um tipo de planta em inglês é Creeper. As pessoas lá chamam de Creeper Plants. Ou seja, deve ser relacionado ao mob. Rosto na Areia das Almas Na Solcente se olharmos bem ela aparenta ter vários rostos gritando. Então dá pra teorizar que a Areia das Almas pelo seu próprio nome é uma areia que pega a alma de pessoas que já morreram. Por isso que quando andamos por cima dela ficamos mais lentos. É como se aquelas almas estivessem puxando a alma do jogador. Bem bizarro. Baús de Natal Os baús de Natal são um easter egg que sempre no dia 25 de dezembro as texturas do baú do jogo ficam com essa textura de presente natalino. Bem fofo. Java Edition 3D Cherryware V1.34 Essa foi uma versão especial que a Mojang fez pro 1º de abril de 2019. O jogo foi remodelado pra um estilo retro todo pixelizado, cheio de easter eggs e coisas novas. Como a logo da Mojang aparecendo no estilo da Sega. Ou o HUD igual do Doom. E por aí vai. Era uma versão bem divertida e engraçada. Bolo de 10 anos No aniversário de 10 anos do jogo, vários jogadores começaram a comemorar o aniversário com bolo. Vários pediram bolos na vida real. Ou fizeram bolos enormes dentro do jogo. Foi muito legal e mostrou o amor que os fãs tem pelo jogo. Minecraft China Como a China é um país meio fechado pro exterior, por exemplo, na China não dá e você não pode usar nada do Google ou muito menos YouTube. O Minecraft também demorou pra chegar lá. Mas o Minecraft ficou tão grande que a China teve que aceitar eles. Mas eles aceitaram com uma condição. Que o jogo fosse localizado pra China. Então o governo chinês fez uma versão localizada do game no país deles. E lá você joga em servidores também localizados. Como a Hypixel China, a Mineplex China e por aí vai. O jogo tem algumas pequenas diferenças. Mas nada que vai afetar muito na gameplay. Dream S&P Esse é um server criado pelo Dream pelo George. Que mais tarde ficou gigante e até criaram uma lore lá. Envolvendo guerra, prisões e meio que uma série gigante entre vários youtubers atuando ao vivo de forma engraçada. Até onde eu sei quem dirige o roteiro do S&P é o Wilbur. E eu parei de acompanhar há um bom tempo. Então eu não sei o que tá acontecendo lá. Mas pelo menos quando eu assisti era bem legalzinho até. Felipe Neto usou criativo ou não? Mistério do século, hein galera? Bom, mas respondendo a pergunta, sim. Felipe Neto, o maior youtuber do Brasil, usou cheat no jogo quadrado. Meu Deus do céu, o mundo acabou. Mas o problema não foi nem esse. O problema não é nem ele usar hack. O problema é ele mentir falando que não usou. Depois assumir... Cara, meu. Se o cara tem a capacidade de mentir por causa de um jogo quadrado. Imagino que ele não mente sobre política e outras coisas no Twitter e no YouTube. Ele é uma vergonha. Triste ter esse cara como um dos maiores ícones e influenciadores brasileiros. Mas enfim. Pelo menos essa treta dele ter usado criativo ajudou alguns youtubers que tinham bom conteúdo a crescerem. Como o E-Mine. Chunks de slime. Esses mobs são extremamente raros. Eles só nascem em áreas bem estritas. Por exemplo, eles só nascem em chunks específicos em cavernas abaixo da camada 40 com nível de luz abaixo de 7 ou em pântanos da camada 50 a 70. E mesmo assim ainda são extremamente raros se comparado aos outros mobs. Tanto é que existem sites que localizam pela seed os chunks específicos em que eles podem nascer. E pra quem não sabe, chunk é assalha 16 por 16. 156 blocos de área e 70 mil blocos no total, contando com as camadas XYZ. Idiomas de piada. Alguns idiomas dentro do jogo não são idiomas oficiais, mas sim idiomas de piadas praticamente. Como o de piratas, a low cat, o inglês de shakespeare e o inglês de cabeça pra baixo. Pre-classic. Essa foi a primeira versão do Minecraft. A Pre-classic. Quando o jogo ainda se chamava Cave Game, era só um mundo plano com algumas cavernas e pouquíssimos blocos. Como grama, terra, cobblestone, pedra e madeira. E o único mob que tinha na época era o Human. Que era uma cópia do Steve praticamente e andava desse jeito completamente lunático. Ninguém pode te dizer o que você pode ou não pode fazer. Essa é uma frase dita no primeiro trailer oficial da versão final do jogo, lançado em 2011. E ela pode ser só uma simples frase, mas também dá pra encaixá-la naquele contexto filosófico dos créditos do game. De que como a nossa matéria é a mesma dos asteroides e das estrelas, os mesmos átomos, nada dos limita. E essa é a filosofia do Minecraft. Fazer o que você quer, quando quiser, e dar liberdade total ao jogador. Desde aqueles que querem só se aventurar como nômades no mundo, aos que constroem cidades e civilizações. Há aqueles que fazem mundos automáticos e aqueles que fazem esculturas de coisas peculiares. E é, enfim. O jogo te dá liberdade pra fazer tudo o que você quiser. Algo incrível e inovador nos jogos, já que até nos jogos de mundo aberto você é limitado. No GTA V, por exemplo, você não consegue simplesmente destruir e construir coisas. Você não tem total liberdade. Enfim, vocês pegaram o que eu quero dizer. Cópias bizarras do jogo na Play Store. O Minecraft sendo o jogo mais vendido da história, teve várias cópias bizarras dele na Google Play e na Play Store. Antes da versão Pocket Edition sair completamente, até mesmo depois dela sair como ela era paga. Muitas versões bizarras e gratuitas surgiram, com nomes genéricos como Block Craft, Crafting and Building e por aí vai. A maioria desses jogos são bem mal programados e só surfam no hype do Minecraft. E colocam um monte de anúncio no jogo pra farmarem dinheiro em cima das pessoas que querem jogar o jogo. Mas quem sabe dentro dessas cópias não existe alguma coisa bizarra ou que escondem algo mais obscuro. Vai saber, né? Eu que não vou ficar baixando pra testar. Mensagem escondida em espaços não usados nas texturas. No Minecraft, quando um bloco corrompe a sua textura ou você baixa uma textura modificada, a textura do bloco fica roxa e preta, mas em algumas outras versões do jogo, quando o bloco fica sem textura, ele fica com um bloco de terra, com uma mensagem verde escrita. Update. Infiminer. Esse é um jogo que inspirou o Minecraft ser o que é hoje. O Infiminer é um jogo de sandbox, assim como o Minecraft, só que focado em mineração e exploração de cavernas. E essa foi a premissa inicial do Minecraft, que tinha o nome de Cave Game. Em português, jogo da caverna. Tanto é que a alfa do jogo era um mundo plano com cavernas extensas apenas, só pra explorar. E o Infiminer foi lançado em abril de 2009. Porém teve seu código vazado e assim hackers começaram a fazer vários mods dele e ficou muito difícil de mantê-lo. E então o Infiminer caiu no limbo do esquecimento. Mas ele não deixa de ser a maior inspiração pro maior jogo da história. Ou pelo menos mais vendido. O Minecraft. O AeroBrainier, mão do notch. Certa vez perguntaram ao notch se ele tinha um irmão. E ele respondeu que tinha, mas não estava mais entre eles. E então começaram a especular que o AeroBrainier é o irmão morto do notch, que teria se manifestado no jogo. Mas logo em seguida o notch fez um tweet falando que ele nunca teve um irmão e que o AeroBrainier nunca existiu. E provavelmente nunca ia existir. Mas enfim, na época rondaram diversas teorias sobre os dois serem irmãos. Mas nada que prove isso. Texto da mesa de encantamento. O texto usado na mesa de encantamento do jogo é o Standard Galactic Alphabet. Que é um alfabeto de uma série de jogos do Commander King. Mas mesmo se você traduzir o que está escrito, não vai ter relação alguma com o encantamento que você vai pegar. Só um monte de palavras aleatórias soltas. Poços no deserto. Esses poços são extremamente raros, sendo uma chance de um a mil de aparecerem por chunk. É, bizarro. E eles não tem objetivo nenhum se não estético. É literalmente um poço com água. Mas os desertos Minecraft são cheios de rios e vilas, então água é o que não falta lá. Então qual seria a função dele? Será que ele tá lá só por decoração? Ou será que é pra proteger os mobs do sol com o teto e com o poço de água? Eu até vi umas teorias dizendo que esse era um poço do Aerobrine, que sempre que ele aparecia quer dizer que o Aerobrine saiu por perto. Enfim, impossível de saber. Mas seria muito interessante se a Microsoft desse alguma utilidade pra eles. Como ser uma entrada pra uma nova dungeon ou fazer biomas maiores e o deserto mais seco, sem rios e lagos. Pra gente realmente precisar desses poços pra conseguir água. Enfim, existem infinitas possibilidades, mas ninguém sabe a verdadeira utilidade desses poços. Steve no Smash Bros. Smash Bros Ultimate foi o último Smash que lançou pro Nintendo Switch. E essa série se consiste em um jogo de luta com crossovers de diversos personagens de várias franquias e empresas diferentes. Até que no dia 3 de outubro de 2020 o Steve foi adicionado no Smash como personagem. O que foi bem confuso e inesperado, mas foi bem divertido eu acho. Zoglin O Zoglin é uma variação do Hoglin, aquele porcão infernal que te joga pro alto no Nether. Ninguém gosta desse bicho. Agora imagina ele com um skin de zumbi. Então, meio que se você levar ele pro Overworld ele se transforma num porco zumbi. Isso não tem uma explicação lógica, mas talvez as moléculas desse porco entrem em colapso com as do Overworld, causando essa mutação genética nele. Mas isso não acontece com outros mobs, como o Ghast, Blaze e etc. O que não faz pensar ser algo específico dos Hoglins. Enfim, tem como criar várias teorias a partir disso. Alimentar papagaios com cookies. Quando os papagaios foram lançados no jogo, era possível alimentar eles com cookies. Mas a equipe do Minecraft percebeu que isso poderia influenciar as crianças a darem cookies pros seus pássaros na vida real. E chocolate é quase um veneno pra maioria desses bichos. Então eles mudaram, e... nesse momento os cookies matam os papagaios. Agora eles se alimentam com sementes. Vila na selva e no pântano. Na atualização da 1.14 lançaram vilas temáticas pra cada bioma. Deserto, planície, savana e por aí vai. Pra dar uma adversidade a elas. Mas também foi planejado vilas na selva e nos pântanos, o que seria bem interessante. E o que prova essa teoria é que existem texturas oficiais de villagers com temática do pântano e da jungle. Agora o porquê não adicionaram realmente não sei. Talvez seja porque a jungle é muito densa e o pântano cheio de lagos e tava bugando totalmente a geração de estruturas aleatórias. Então pelo trabalho que estava dando a eles, eles pararam. Mas nada confirmado, eu realmente não sei porquê tiraram isso do jogo. Void. O Void é um dos lugares mais misteriosos do game. Ele é literalmente um limbo de escuridão. Muitas teorias rondam por ele. Por exemplo, o que pode ter lá? Alguma entidade ou ser secreto? Enfim, existem várias teorias sobre mobs bizarros encontrados nessa região. E outra, até porque no modo criativo a gente toma dano pra ele. Por que não podemos cair infinitamente sem usar mods ou comandos? Será que tem algo escondido lá? Enfim, é muito difícil de saber, mas que o local é bizarro ele é. Dimensão do céu. Aposto que vocês conhecem o mod do Aether. Quem nunca tentou fazer o portal com Glowstone e Águas se decepcionou quando criança? Então, antigamente isso seria real. Teria uma dimensão do céu, que seria onde o suposto fim do jogo seria. Mas depois foi trocado pelo End. E agora o porquê da mudança, nós não sabemos. Só sei que aquele céu era bem simples e eu acho que o End ficou bem mais interessante. Apesar de que eu não reclamaria de uma nova dimensão no jogo não, viu? Dragão feminino. Sim, o Ender Dragon é do sexo feminino. Não pode cair no grupo! Já que ele bota um ovo e o próprio Notch confirmou dizendo que ela é sim uma fêmea. E se chama Jean. Jean. Sei lá como fala essa porcaria. E sabendo disso, a comunidade fez algumas artes meio... Eu prefiro não falar sobre isso. Min Seraft. No jogo existe uma chance de 0.01%, ou seja, uma chance entre 10 mil do título do jogo não estar Minecraft, mas sim Min Seraft. É só um easter egg deixado pelos devs. Nada de demais. Mundo 1x1 Esse é um projeto iniciado pelo youtuber PypenFTS, que quer construir toda a terra no Minecraft em uma escala 1x1, ou seja, bloco por bloco, metro por metro, cidade por cidade. Só que tudo no Minecraft, obviamente. E esse vídeo já conta com quase 14 milhões de views. E você mesmo agora pode entrar no servidor do Discord deles e ajudar a construir a sua cidade no jogo com outros players. É um projeto gigante e incrível. Conversão de mobs com trovão Trovões são um acontecimento comum na terra, e óbvio que eles teriam no Minecraft também. Apesar dele ser letal e matar a maioria dos mobs que ele atinge, em outros mobs ele tem um efeito misterioso e esquisito. Por exemplo, se ele acertar um porco, ele vira um zombie pigman. Se ele acertar um creeper, o creeper vira um charge creeper, que é um creeper com os raios em volta. O cogumelo vermelho fica marrom e vice-versa. E existe uma chance de 0.75% a 6% de quando um raio cair, spawnar aqueles esqueletos em cima de cavalos esqueletos. Um acontecimento bem raro. Gerador de Cable Esse é um gerador pra fazer cabossone infinitamente. Colocando lava em um lugar e água em outro, e fazendo as duas se encontrarem em um buraco, vai fazer que gere cabossone infinitamente. E essa tática é muito utilizada em Skyblock, pra você conseguir sair da sua ilha e conseguir fazer suas coisas. Já que é um modo extremamente limitado no que tange a quantidade de blocos e material. Pack.png Pack.png é a imagem que era utilizada na textura base do Minecraft. E assim muitos players começaram a procurar pela seed dessa imagem. Muitos youtubers grandes divulgaram isso. E várias pessoas se juntaram pra gerar seeds e procurar essa área. Até recriarem ela por completo. Já que a imagem estava em uma resolução muito baixa. E depois de muito tempo de procura encontraram essa seed. Mais um feito incrível que a comunidade do game fez. Villager Zumbi O villager zumbi pode ser encontrado quando o villager é infectado por um zumbi ou no porão do igloo. E você pode transformá-los de volta em um villager tacando uma poção de fraqueza neles. E dando uma massa dourada. Fazendo-se regenerar. Esse processo pode demorar até uns 5 minutos. Mas com ele você pode ganhar essa conquista secreta. Camadas de dimensões. Essa é uma teoria que diz que todas as dimensões do jogo estão conectadas. E são só camadas distintas. E isso é bem provável mesmo. Começando pelo Nether. É conhecido que o Nether é inspirado no inferno. Que muitas vezes é dito como entre aspas debaixo da terra. E se formos ver no Nether temos um Void embaixo e um Void em cima dele. E esse Void em cima do Nether talvez possa ser o mesmo Void debaixo do Overworld. E assim os dois estariam conectados. Já o End como não tem Void. É só o céu. Ou melhor. O espaço. Ele estaria conectado com o céu do Minecraft. Assim como na vida real. Por exemplo a lua com a terra. Apesar de tudo isso é só uma teoria. Até que faz bastante sentido. Testificators No Battle 1.9 quando os villagers haviam sido adicionados. Na cabeça deles tinha uma tag com o nome Testificate. E logo na versão final isso foi retirado. O porquê isso tava lá eu realmente não sei. Mas que bizarro é. Nether Jockey Existe uma chance de 0.25% de spawnar um bebê zumbi em cima de uma galinha. E ele não tem nada de mais. É só uma aparição engraçada mesmo. Aliás ela pode spawnar com um bebê de husky também. Super Secret Settings Essa era uma função que tinha no Minecraft na versão 1.8 do game. Quando você apertava esse botão de Super Secret Settings. Sua tela ficava com os efeitos bem bizarros. E existem até algumas teorias que dizem que esses efeitos eram reais de drogas alucinógenas. Bom eu nunca usei droga então eu não vou afirmar nada pra vocês. Mas que os efeitos eram legais eram. Eu lembro que até tinha um desafio antigamente no Skywars. Que quando você matava um player você ativava essa função. E aí você teria que jogar com esses diversos efeitos diferentes. E uma vez eu fui usar isso e eu tava com o mod diferenciado. Só que aí acabou abrindo uma página da web. E era uma mina desorcista gritando. Eu tomei um puta susto. Enfim não ativem essa função se vocês tiverem com mods não originais do Minecraft. Quest 3 packs esquecidos no Xbox 360 e no PS3. No Xbox 360 e no PS3 lançavam várias texturas pro game. Texturas pagas. Mas tem algumas que lançaram lá em 2014 e 2015 e quase ninguém mais lembra delas. Sendo texturas praticamente esquecidas. Coelho Assassino Esse é um coelho único no game que foi adicionado na versão 1.8. Ele era todo branco e com olhos vermelhos. E que dá muito dano mesmo no player. Nas versões atuais você só consegue spawnar ele com comandos. E ele é uma referência ao coelho assassino do Cairn Banog. Desculpa, eu não sei falar esse nome. Do filme Monty Python e o Santo Graal. Origem dos quadros. Vários quadros do game tem um background de seeds do jogo mesmo. Como o da caveira flamejante. Onde encontraram a seed dele. E outras diversas pinturas do game são na verdade pinturas da vida real. Que são bem bonitas por sinal. Só que o jogo deixa totalmente pixelizado. E fica muito ruim de ver elas totalmente. Portais semelhantes aos Endermans A teoria em questão é de que os Endermans tem uma composição parecida com a do portal do Nether. Já que ambos transmitem essas partículas roxas e tem esse poder de teletransporte. Além dos Endermans estarem em literalmente todas as dimensões do jogo. Desde o Overworld até as florestas do Nether ou no End. E isso nos leva a pensar que essa partícula roxa que encontramos nos mobs. Em portais ou até mesmo em frutas. É uma partícula geral de teletransporte. O que poderia nos ajudar a desvendar a lore do jogo. Giants. Esses seriam os ubs gigantes que espaldam normalmente nas versões em dev. Porém eles não tem inteligência artificial. Então não tem como eles te atacarem nem nada. Mas por via das dúvidas. Ele teria 50 corações e te daria 13 corações de dano. No modo fácil 35 no modo hard. E ele teria 12 blocos de altura. Hoje o único modo de spawnar ele é com comando. Reator do Nether. Esse era o antigo portal do Nether. Você faria esse totem e ativaria o reator de dentro. Ele foi exclusivo da Bedrock Edition. E quando você ativava ele você teleportava para outra dimensão. Planava vários zombie pigmas e dropava vários itens aleatórios ao seu redor. Como ouro e a própria pepita de ouro. O Notch dropa maçã. Se algum player com o nome de Notch morre ele dropa maçãs. Sim, isso estava no código do jogo. Ou seja, você poderia pegar uma conta pirata e colocar o nome de Notch e jogar. Sempre que você morrer vai dropar uma maçã. Mas isso foi retirado posteriormente por causa dos problemas que o Notch teve com a Microsoft. Ou melhor, que ele teve com o Twitter. E a Microsoft decidiu acabar tirando isso do game. Minecraft 2.0 Essa seria uma suposta versão que viria depois a 1.9. Sim, muitas pessoas achavam que não seria a 1.10. Mas sim Minecraft 2.0. E seria a maior atualização do jogo. Muita gente estava hypada. Mas no final a Microsoft só lançou uma atualização de urso polar. Galinha de diamante. Na atualização de 1º de abril de 2013. A Mojang fez uma galinha de diamante. Barra lápis lazuli. Que dropava esses dois itens. Ela era azulada e espalhavam normalmente. Assim como galinhas comuns. Eto Slab. Essa também foi uma pegadinha do 1º de abril de 2013. Onde a Mojang adicionou um Slab Troll. Chamado Eto Slab. Como esse de TNT. Bem bizarro. E ele era uma referência ao youtuber do canal Eto Slab. Modified Woodland Badlands Platon. Esse é o segundo bioma mais raro do jogo. Sendo uma Badlands Platon. É muito gay falar Platon. Mas enfim. Esse bioma ele já é raríssimo. E ele ainda é modificado. E com vegetação barra árvore. Esse é um bioma quase impossível de achar. Só não é mais difícil que a Modified Jungle Edge. Já que esse é o mais raro do jogo. Mas esses biomas são extremamente desconhecidos. E a maioria nunca vai encontrar eles. De tão raro que são. 1º de abril de 2014. Normalmente as atualizações de 1º de abril do Minecraft. Eram suaves e tranquilas. Nada que deixasse o jogo injogável. Mas no dia 1º de abril de 2014. Eles praticamente destruíram o jogo. Trocando todos os sons. Para esses sons bizarros de villagers. Era muito irritante. E por causa disso a Mojang recebeu um baita hate na época. E alterar os sons do jogo para coisas bizarras. Me lembram algumas coisas bem estranhas. Mas eu não quero entrar nesse assunto. Estrutura mais antiga. Esse tópico trata de duas vertentes diferentes. A primeira sendo a estrutura mais velha adicionada ao jogo. Que foi a Dungeon. Que foi adicionada em 2010. Antes do jogo ser lançado em sua versão final. E já a outra pode se referir às estruturas mais antigas do jogo. Como o lore. Talvez as fortalezas. Templos da Jungle. Templos do deserto. Eu realmente não consigo pensar em qual é a mais velha. Mas eu chuto que possam ser as Dungeons mesmo. Ou os Templos. Já que eles mostram pedras desgastadas com musgo. Um traço de velhice deles. E já os bastiões também parecem ser bem antigos. Mas enfim. Deixa a opinião de vocês nos comentários. Porão do Iglu. Imagina você tá andando pelo seu mundo tranquilamente em um bioma de neve. E do nada encontra um Iglu. Interessante, não é? Então mexendo nesse Iglu você acha uma passagem secreta debaixo de um carpete. E lá tem um zumbi e alguns ingredientes que servem exatamente pra você curar aquele zumbi villager. E pra finalmente você conseguir aquela conquista de curar o zumbi villager. Esse é um segredo bem legalzinho até. Apesar de não ser tão útil assim no jogo. Bug de Chunks. Quando você muda de versão ou só acontece um bug na renderização do mundo mesmo. Os Chunks podem ficar totalmente bizarros. Com buraco entre eles. Mudando de biomas do nada. Estruturas incompletas. Isso pode ser bem visto nas Firelands. Que são bem bizarras e bem expostas. Ou pode até mesmo acontecer de um Chunk simplesmente sumir. Ou seu PC não aguentar renderizar e você cair no void do Chunk e depois voltar. Ou até mesmo o Chunk ter física mas cair invisível pra você. Sem textura. Enfim, são vários os bugs. Quem joga Minecraft sabe. MD3 Models. Os MD3 Models foram modelos utilizados na versão em dev do jogo. Lá em 2009. E neles tinham 4 modelos diferentes. A Hanna. O Black Steve. O Beast Boy. E o Steve. Que não é o Steve que conhecemos. Enfim. Esses modelos foram desenvolvidos por um cara chamado Hayden Scott Barron. E se liga na logo do jogo da época. Bem diferente, não é? Sangue Verde. Antigamente a textura do Zombie Pigman era esse sangue forte. Que logo foi trocado por um verde. E o Notch deu a justificativa de que o jogo seria mais divertido sendo assustador sem sangue. Por um lado eu concordo com ele. O Minecraft é um jogo livre pra todas as idades. Então realmente vale tirar coisas assim. Mas ao mesmo tempo eu fico triste. Porque o Purko era muito mais assustador nessa época. Na verdade a versão beta inteira do game era creepy. Toda aquela neblina, a simplicidade do jogo. Tudo artificial e estranho. Era muito mais atmosférico. Não que hoje seja ruim. Mas em questão de terror antigamente o Minecraft se sobressaía. Tweets do Notch. O Notch tem tweets bem controversos. Eu não vou dar a minha opinião sobre o que eu acho deles. Então fica a critério de vocês. Mas tweets dele bombaram e foram muito mal vistos. Como? Se você é contra o conceito de um dia de orgulho hétero. Você é um completo cunt e merece levar um tiro. Ou em resposta a Jennifer. Que disse que mansplaining é um problema real que silencia a mulher. E o Notch respondeu. Não. Mansplaining é um termo sexista designado pra calar os homens por uma agenda. E com isso ele recebeu muito hate. Até mesmo a própria retaliação da Microsoft. Então é. Foi bem prejudicial pra ele. Mobs com medo de gatos. Gatos são seres fofos. Mas às vezes mortais. Claro na vida real. Porque no Minecraft esse bicho não faz nada além de dormir. Mas eles tem algo bem estranho no game. Alguns mobs como Phantom e Creepers tem medo desses bichinhos. Agora o porquê se eles são pacíficos? Bom, pacíficos é a nossa frente né. E existem várias teorias sobre eles. E uma delas vem do fato de que o Phantom tem medo deles. Por causa de uma conquista no Minecraft. Chamada Where You Have Been. Ou em português. Onde Você Esteve. Que é basicamente quando o seu gato dropa uma membrana de Phantom pra você. Isso significa que talvez enquanto o player dorme. Nossos gatos ao invés de irem pra rua. Como na vida real. Eles vão pras florestas ou nos campos. Caçar alguns Phantoms. Já o porquê o Creeper tem medo do gato. É um pouco mais complicado e difícil. Já que o gato não traz pólvora pra você. Assim como a membrana. Então porquê eles teriam medo de gatinhos? Bom, a teoria é o seguinte. No meu bestiário. No livro em que detalha alguns mobs. E suas biologias internas e externas. Com características. Podemos ver que o Creeper é feito de material orgânico. Tipo coração. São veias, etc, etc. Mas tem uma TNT no meio dele. Algo não natural. E o Creeper é um ser que veio do porco. Por conta do erro do Notch. Que eu já expliquei aqui. Então a teoria diz que o Creeper seria um porco. Que sofreu uma mutação. Mas não naturalmente. Mas sim por influência dos próprios humanos. As próprias civilizações do jogo. Civilizações essas que foram extintas. Mas que deixaram seu legado com pirâmides e templos. E nas pirâmides podemos ver rostos de Creepers em pedras. Então a teoria diz que esse povo inspirado nos egípcios. Estava fazendo experimentos e acabou criando o Creeper. E como ele explodia e matava facilmente seus gatos. O ser muito adorado em culturas antigas. Muitas vezes endeusado como no antigo Egito. Eles programaram os Creepers para terem medo dos gatos. E não matarem eles. Lembrando que tudo isso é só uma teoria né. Engrenagens. As engrenagens foram adicionadas em versões iniciais do jogo. Como teste. Elas serviriam como um motor de energia. Ou melhor transporte de energia elétrica. Assim como a Redstone faz. Mas ela acabou sendo retirada do jogo. Como sabemos. E foi trocada pelo fio de Redstone. Comparadores, etc. Raspberry Pi Edition. Essa era uma edição limitada do jogo. Em uma versão beta. Para quem quisesse aprender a programar. Ela foi desenvolvida pela Raspberry Pi. Por isso o nome. E ela como eu disse era limitada em vários aspectos. Mundos menores. Menos blocos. E sem mobs. Mas fora isso. Nada de mais nessa versão. Mobs hemafroditas. Uma coisa que muitos devem ter percebido. É que todos os mobs do jogo. Ou quase todos são hemafroditas. Ou seja. Eles não tem sexo definido. Já que dá para você produzir qualquer cavalo. Com qualquer outro cavalo. Tipo. Não tem nenhuma distinção de gênero. Vaca com vaca. Aliás vaca é um animal primariamente feminino. E o boi é masculino. Como sabemos. E não se tem boi no Minecraft. Ou seja. É sexo lésbico mesmo. E foda-se. Dá certo. E mesmo assim gera filhote de vaca. Então é. O mesmo serve para os outros animais. São poucos mobs que tem gênero. Como o Steve sendo masculino. Ou o Ender Dragon. Que é o feminino. A vaca até pode ser feminino. Mas mesmo assim. Ela se reproduz. Então. Ah sei lá. Tanto faz. Totem do Aerobrine. O Totem do Aerobrine é um dos totens mais conhecidos da história dos games. No caso existem vários totens. Mas os dois mais conhecidos são aquele do mod original. Que são dois blocos de ouro. Uma Nether Wreck com o rosto do Aerobrine. E outra Nether Wreck normal em cima. E você acende com fogo. E o outro é esse que você faz em uma área. 3x3 com blocos de ouro. Uma Nether Wreck no meio. Com fogo em cima. E tocha de redstone nos pontos cardeais da parte de ouro. Mapas corrompidos. Bom. Se você mudar seu jogo para uma versão antiga ou muito nova. Pode acontecer de seu mapa corromper. E ele ficar todo bugado. Existem alguns outros bugs mais raros. Mas o mais comum. É esse da versão. E o mapa corrompido pode ir de estruturas incompletas. As bugs de chunks. Baus vazios ou bugados. E por aí vai. Null. Basicamente o Aerobrine do Paraguai. Mentira vai. Eu vou dar um resuminho desse cara. Praticamente essa é uma lenda que veio após a popularização da lenda do Aerobrine. E ela diz que o Null. Que significa vazio em português. Não é mal assim como o Aerobrine. Na verdade ele é bom. E até se comunica com o player através de placas. Que dizem. Eu preciso de ajuda. Você se lembra de reprodução durante a idade de ouro do Minecraft? O que era tão negro como a noite em si? Estou preso. Você pode culpá-lo. E a aparência desse cara é uma skin totalmente negra com olhos brancos e brilhantes. E quando ele aparece no seu jogo ele spawna várias placas escritas no e esses textos que eu disse. E quanto mais você chega perto dele mais seu Minecraft laga e começa a dar esses glitches. Claro que eu não preciso nem dizer que isso é só uma lenda urbana. Ou será que não? Dragão Vermelho. Esse era pra ser um mob que viria na 1.0. Eles foram planejados pelo Notch. Seriam mobs que ficariam em tocas ou cavernas gigantes. E eles poderiam servir como um mob amigo. Como um mob que poderíamos domesticar e voar com eles. Ou como um boss pro Overworld. Já que o Overworld não tem bosses. O Nether tem o Wither. O End tem o Ender Dragon. Mas o Overworld não tem absolutamente nada. E nem vem falar que o Guardian é um boss. Até porque no tempo dele tem 3 dele. E ele nem tem barra de vida. Além de ser um mob muito fácil de matar e não dropar nada de significante. Mas o Notch fez tweets falando que esse dragão seria menos perigoso. Então aparentemente ele não seria um boss do Overworld. Mas sim um bicho domesticável. Imagina sair voando por aí com um dragãozão. Ia ser muito foda. Mas no final o único dragão adicionado foi o Ender Dragon. O boss final do game. Mas ainda tinham várias teorias lá em 2011 e 2012. De que se você pegasse o ovo do Ender Dragon. E deixasse uma semana em um cubo de vidro 10x10. O ovo chocaria. E você poderia voar com o dragão vermelho. E eu todo idiota em 2012 fiz isso. E adivinha. Não deu nada. Obviamente. Infelizmente esse dragão nunca foi adicionado no jogo. E não temos muitos detalhes sobre ele. Aerobrine 1.16 Change Log. Após a lenda do Aerobrine ter se popularizado muito. Em todo o log do Minecraft quando lançava uma nova atualização. Lá no final tinha escrito. Aerobrine Removed. Ou Aerobrine Removido em português. Mas na atualização da 1.16 em 2020 algo muito estranho aconteceu. No fim do log não estava escrito Aerobrine Removed. Pela primeira vez na história. Mas na atualização seguinte na 1.16.1 eles colocaram. Mas por que já não tinham colocado antes? Será que eles esqueceram? Ou será que tem algo a mais nessa atualização? Enfim várias teorias surgiram a respeito disso. Apesar de que não há nada que comprove que essa versão realmente esteja amaldiçoada pelo Aerobrine. Mas ainda é bem estranho de pensar que eles esqueceriam de algo que faziam a mais de 10 anos. Steve Verde. Eu estava jogando Minecraft na atualização 1.8. Quando encontrei um templo no deserto. Como a maioria dos jogadores quebrei o bloco azul e pulei no buraco. Eu sem querer cair na pressure plate que ativa a TNT. Mas surpreendentemente ela não ativou. Um ser parecido com o Steve. Desceu do buraco onde estava o bloco azul. E ele era o Steve só que verde. Ele me irritou e eu apareci em um quarto de bedrock cheio de creepers. Eu realmente fiquei assustado. Então saí. Então quando eu voltei no mundo no dia seguinte. Eu não estava mais naquela caverna de bedrock. Mas sim em uma floresta. Era como se eu tivesse feito um novo mundo. Mas assim eu vi palavras surgindo que diziam. Cão do Minecraft. Eu estou chegando. Eu me senti bem mas eu não sabia porquê. Então eu encontrei um graveto. O mesmo do meu outro mundo. Só que em uma floresta. Não em um deserto. Logo após isso o mob verde veio atrás de mim. Então surgiram palavras que diziam. Cachorro do Minecraft. Olá irmão. Então eu apenas me lambi. Foi bizarro. Com tudo isso eu apenas apaguei o mundo. Logo enviei um e-mail para um dos devs que ajudaram a fazer o Minecraft. E ele disse. Um dos developers queria adicionar o Green Steve ao Minecraft. Mas dissemos que não. E o pegamos adicionando. Se essa história for verdadeira poderia explicar o Eurobrine e muitas outras. Bom. Essa foi a história que eu achei no fórum. E a única coisa que temos dessa lenda são alguns relatos e vídeos. Mas a maioria parece ser fake. Então como eu realmente não achei muita coisa sobre isso. Eu acho que é duvidável a verossimidade dessa lenda. Ela provavelmente é fake. Teto do Nether. Esse é um lugar bem bizarro. Você só consegue chegar nele cavando até essa região do teto. Onde está a Bedrock. Tacando uma enderpeel para bugar os blocos e subir lá. Lá é um lugar plano que não tem literalmente nada tirando esse chão de Bedrock. E nesse local é ótimo para viajar a longas distâncias. Já que não tem nenhum obstáculo para atrapalhar. E também é muito bom para fazer farms no Nether. Exatamente por ser plano e está em uma altura boa. WOLOLO Existe um easter egg no Minecraft de quando os revokers falam WOLOLO. Eles mudam a cor das ovelhas de azul para vermelho. Essa é uma referência a uma habilidade do jogo Age of Empires. Que faz um exército ganhar controle do exército inimigo. Trocando ele de lado. Anágrifo 3D 3D O maior clickbait já inventado. Eu lembro de ir no cinema pensando. Caralho eu vou ver as coisas de perto em 3 dimensões. Muito foda. Nada a ver. No final era só um óculos que ficava gorduroso. Porque eu era criança burro e comia pipoca. E colocava a mão no óculos e não dava para ver nada. Enfim. E tinha uma opção muito burra no Minecraft que era jogar ele em 3D. Mas que foi removido na 1.13 porque era horrível. Assim como qualquer outro 3D. A única função do 3D é fazer você ver as coisas em azul e vermelho e dar dor no olho. Literalmente. Minecon 2014 cancelada. A Minecon de 2014 foi anunciada no dia 30 de março de 2014. Seria na Europa. Mas por motivos desconhecidos ela foi cancelada. Ou melhor, reagendada para 2015 em Londres. Endermites são parasitas. Existe uma teoria de que os humanos do Minecraft tiveram que fugir do Overworld por causa de um apocalipse ou algo do tipo. E foram para o End. E no End foram infectados por parasitas. E assim se transformaram em Endermans. Por isso quando matamos os Endermans dropa a pérola do End. Que tem uma chance de quando jogada spawnar o Endermite. Esta traça bizarra. E o mais bizarro disso é que os Endermans tentam matar esse bicho quando vem ele. Sendo que aquilo estava dentro deles. Como um parasita mesmo. Bizarro. Malha de fogo. Antigamente só era possível craftar a armadura de malha no Minecraft com fogo. Um bloco impossível de pegar. Mas após 1.8 era impossível pegar o bloco de fogo até com comando. Então era basicamente impossível craftá-la no criativo. Então o único jeito de conseguir ela é trocando com villagers ou matando mobs que tem ela. Mas por que o Notch adicionou uma armadura impossível de craftar? Ou melhor, adicionou um craft totalmente bizarro e esquisito. Bom, na época o Notch não sabia com o que ela poderia ser feita a armadura. Então ele deixou esse craft totalmente esquisito. Só que conforme ele foi fazendo as atualizações. Ele simplesmente esqueceu de atualizar essa armadura. Então ele nunca adicionou um craft viável pra ela. Então ela ficou assim pro resto dos tempos. Ruínas do tutorial aquático. Debaixo dos icebergs no tutorial da 1.13 tem ruínas aquáticas. E lá tem um baú secreto com disco de música. É literalmente isso. Eu não sei porque esse tópico não é iceberg. O Ender é um cinturão de asteroides. Se a gente parar pra pensar, as rochas do Ender só tem no Ender. E lá tem várias ilhas voando no meio de algo que se parece com espaço. Então logo é dedutível que o Ender inteiro seja um cinturão de asteroide. Já que em volta dele só temos um Void infinito e outras ilhas. Ou melhor, asteroides flutuantes. Enderman fala inversa. A teoria do Enderman ser um ser humano corrompido por um parasita ou Endermite é mais reforçada ainda por isso. O Enderman tem falas inversas como Então o que poderia significar tudo isso? Strongholds abandonadas. Pra reforçar a teoria de que o jogo teve um apocalipse são as Strongholds. Áreas criadas claramente por seres inteligentes. E lá tem um portal incompleto. E ele está destruído e infestado por mobs. Tudo isso pode indicar que há milhares de anos os seres humanos construíram esse bunker debaixo da terra pra se esconder do apocalipse que estava acontecendo. E assim criaram um portal indo pro End. E lá se passando por vários anos, eles se transformaram. E armaram em Endermans, contaminados pelos parasitas. Assim deixando as Strongholds abandonadas. Entidade 303. Essa é uma creepypasta que diz que um antigo funcionário da Mojang que havia sido demitido, que tinha o código fonte do jogo, foi lá e adicionou uma entidade como vingança. Entidade 303. Pela creepypasta, um a cada 40 jogadores são afetados por essa entidade. E essa creepypasta foi tão longe que dizem que o Aerobrine é na verdade bom. E veio pra avisar o que a Entidade 303 faria. Sendo esse o verdadeiro mal que destruiria o Minecraft. Enfim, é uma baita lore e a única coisa que eu posso dizer de tudo isso é que provavelmente é fake. Mas nada garantido, claro. Baus trancados. Esse era um bloco que foi adicionado como pegadinha de 1º de Abril na versão beta 1.4. E sempre que você tentasse abrir esse baú aparecia uma mensagem de que você precisaria comprar uma chave na Steve Company. Atualização, beijos e abraços. Essa foi outra atualização de 1º de Abril. Essa de 2015. E nela todas as partículas viraram corações, as nuvens viraram corações e não tinham mais barra de vida ou fome. Foi adicionado barcos de obsidian e por aí vai. Foi uma snapshot bem divertida. Madeira colorida. O de Nerbonian, uns anos atrás, citou colocar madeiras coloridas no jogo, mas isso foi cancelado. E a própria Microsoft já revelou que não vai mais fazer isso. Pelo menos hoje. Mas seria bem interessante ter madeiras de outras cores, igual temos lã e as camas. O problema seria programar slabs, escadas e madeira e tudo de outras cores. Então seria bem trabalhoso pra eles. Mas o que seria legal ter isso oficialmente no jogo seria. 2.147.483.647 dimensões. Essa foi uma snapshot de 1º de Abril de 2020. A versão 20W14 adiciona literalmente mais de 2 bilhões de dimensões aleatórias. E quando você faz um portal pro Nether e tá com Book and Quill, ele literalmente cria ou leva você a uma dimensão completamente bizarra e esquisita. É bem foda. Fluffy.png. Essa é uma imagem aleatória de nuvens. Eu realmente não sei pra que serve isso ou por que isso tá aí. Ou estava, já que foi removido. Pop Bob. Olha, essa aqui eu vou resumir. Quem quiser saber mais detalhes do Pop Bob é só pesquisar o que mais tem a conteúdo desse cara. Enfim, o 2B2T é um servidor anárquico, ou seja, não tem regras. Você entra lá e faz o que quer, inclusive usa hack. E em 2011 um troll do 4chan chamado Pop Bob entrou lá. E lá ele começou a grifar algumas bases, até que certo dia ele conseguiu um acesso ao backdoor do 2B2T. E com isso ele conseguia ir pra qualquer base, grifar tudo e pegar informações de outros players. Então ele ficava no chat pegando informação dos outros e xingando eles, entrando com alts e destruindo tudo. Mas no final o Pop Bob acabou parando de jogar e só entrou algumas poucas vezes com sua alt. A última coisa que sabemos sobre ele é que em 2020 ele trocou sua skin pra uma skin de direitos trans. E agora se considera uma mulher e pede pros outros usarem pronomes ela dela pra ele. Ah, então por que eu tô usando o pronome ele? Simples, eu não sei se isso é real. O cara é um troll do caralho, então eu não duvido que ele seja fazendo isso só pra zoar. Vai saber. Espectrograma do Cave 14. Sabe aquele som bizarro que toca na caverna? Então, esse barulho indistinguível tem um espectrograma bem interessante. Vendo a densidade espectral dele, a gente consegue ver o rosto de um Creeper e isso com certeza foi intencional. Por isso o som é bizarro e esquisito. Minecraft 2016. Esse é um vídeo feito pelo Celbit mostrando a decadência que os canais de Minecraft se tornaram em seus ápices entre 2016 e 2019. Que foi uma época bem obscura do game no YouTube. Cheio de clickbaits, vídeos envolvendo nudez, morte, sexo e tudo isso era exposto pras crianças. Então o Celbit fez esse vídeo ironizando e criticando tudo isso. Com razão, obviamente. Por sorte hoje o YouTube tá mais limpo de todas essas coisas bizarras. Não 100%, claro, mas tá menos pior, vai. Seed do Alex Zumbi Gigante. Essa é uma creepypasta de que existe uma seed que tem um Alex gigante zumbi de 12 blocos de altura. Ela aparece em biomas como taigas montanhosas, pântanos, florestas e campos. E essa creepypasta se passa na versão 1.12.2, nessa seed. Você deve deixar o jogo no Peaceful e o Fog no 0.2. E um dos efeitos bizarros dessa seed são florestas pegando fogo mesmo sem rios ou lagos de lava. E dizem que essa Alex não te mata nem nada, só fica te perseguindo. Bom, eu já joguei uma hora nessa seed e nada. Mas pra quem quiser saber mais sobre isso, é só baixar o Optifine e deixar no Peaceful. Seja na versão 1.12.2 e o Fog no 0.2 e coloca essa seed. E vocês podem iniciar as suas buscas, mas provavelmente não vão achar nada igual aconteceu comigo. Bom, eu acho, né? Seeds perdidas e encontradas. Essas são seeds que foram encontradas após anos. Como a seed da tela inicial do jogo, ou a da primeira aparição do Aerobrine. Ou talvez a do pack.png. Enfim, existe toda uma comunidade que deixam suas pessoas ligadas e gerando mundos até achar essas seeds específicas. Usando técnicas de localização por nuvens, padrões e gerações de mundo, engenharia reversa e por aí vai. O Ender Dragon escravizou os Endermans. Essa é uma teoria que diz que o Ender Dragon é um monstro sanguinário que implantou os Endermites. Os parasitas dos humanos que foram ao End e controlar eles. Fazendo eles serem seus súditos, controlando a mente deles. Por isso os Endermans tentam se comunicar com o jogador. Mas falham. Ou seja, de algum jeito os Endermans ainda sabem que eles estão sendo controlados e clamam por ajuda por nós. Mas não tem nada que possamos fazer sem ser matar os Endermans já infectados. Tanto é que quando você mata o dragão, você ganha uma conquista. Free the end. Ou em português, se libere o fim. Talvez seja por isso que ouvimos gritos pedindo ajuda na Warped Forest do Nether. Ou Belma com alta concentração de Endermans. Peritos de ajuda na Warped Forest. Dando continuidade ao tema passado, existem alguns áudios que tocam na Warped Forest. Cujos nomes deles nas pastas do game são Warped Forest Help e Warped Forest Here. Help em português é ajuda e here é aqui. Escuta aí. PC Gamer Demo Essa era uma versão demo, obviamente, do Beta 1.3, que foi encontrada em 2011. Uma versão da PC Gamer Magazine. A demo durava 5 dias e nela tinha mobs com a logo do PC Gamer Demo neles. E tinha um bug bizarro. Caso você fosse pra camada 89, você poderia continuar jogando aquela demo. Mesmo que após 5 dias. Era bem bizarro. Endermans são humanos corrompidos. Nas versões antigas, lá pro Alpha, em 2009 e 2010, tinham humanos no game, que poderiam ser spawnados. Mas por que eles foram removidos? Uma teoria diz que os humanos não existem mais no game porque todos viraram Endermans. Isso corrobora com a teoria da fala invertida. Dos Endermites parasitas e os pedidos de ajuda na Warped Forest. E com a do Ender Dragon escravizar os Endermans. Tudo se encaixa. Resumindo tudo, os humanos fugiram do Overworld por um apocalipse e se esconderam nas Strongholds. Logo fizeram um portal pro End e lá foram infectados por Endermites. Parasitas esses que transformaram os humanos em Endermans. Que clamam por ajuda em suas falas inversas. Suas almas gritando por ajuda na Warped Forest. E o Ender Dragon controlando a mente deles. Tudo muito bizarro, mas se encaixa. Steve é Deus. Mas parando pra pensar na teoria passada, como os humanos foram infectados e o Steve não? Aqui vamos com outra teoria muito foda. Será que o Steve é um Deus? Ele não é infectado por nada, não tem emoções. É capaz de destruir um dragão imenso e salvar uma dimensão. Carrega toneladas e toneladas de blocos sem perder a velocidade. Respawna, ele corre duas vezes mais rápido que qualquer pessoa sem se cansar. E ele também é único no jogo inteiro. Não existe nenhum outro ser inteligente como o Steve. Ele não morre por falta de ar no End, num vácuo espacial. Ao mesmo tempo que ele também não sente a ação da gravidade nem mesmo no inferno ou no espaço. Então, se a gente for parar pra pensar, o Steve é um ser bem bizarro. Neblina do Void. Antes da Beta 1.8 era possível ver uma neblina escura no vácuo do Void. Que cada vez ficava mais escuro quanto mais baixo você ia. Começando pela camada 17 até a camada 1. Era bem assustador esse fogo, mas ele foi retirado por problema de performance. Nada para resolver. Na dimensão das lhamas da snapshot de 1º de abril das dimensões, existe um baú secreto com um livro secreto. Nothing to solve. Ou em português, nada para resolver. E bom, não tem nada por trás dele. Literalmente, não tem nada para resolver. Abuso Animal Quando os golfinhos foram adicionados no jogo, os players queriam subir em cima dos golfinhos e usar eles como meio de transporte. E eu não vou negar, a ideia é muito foda. Mas a Mojang não achou tão interessante. Por ser um jogo em que grande parte do público é infantil, isso poderia estimular a crueldade animal. E pelos mesmos motivos, eles não adicionaram os tubarões. Isso fez muitas pessoas teorizarem que a Mojang fez isso para agradar a China. Já que a China luta há muito tempo para não ter esses golfinhos e tubarões assassinados. Já que a classe ilegal desses bichos lá é bem alta. Então eles deram esse efeito para o golfinho. Em vez de a gente subir neles, eles dão esse efeito para a gente poder nadar mais rápido. Que, vai, foi bem legal até. Efeitos das fases da lua Algumas fases da lua influenciam os mobs do jogo. Por exemplo, uma lua nova faz a chance de spawnar slimes cair para 0%. Ou seja, não spawna slimes nenhum. Já em lua cheia, spawna mais slimes e mobs que o normal. E eles tem mais chance de nascerem com armaduras. E 50% dos gatos spawnados na lua cheia são gatos pretos. Bem interessante, não é? Futuro pós-apocalíptico Essa é a teoria que corrobora com a dos Endermans. De que o mundo em que nascemos é um mundo pós-apocalíptico. Já que o Steve é o único ser humano ainda presente. O resto são seres mutados ou mortos-vivos. Como zumbis e esqueletos. Ou mutados, podemos dizer, os villagers e os creepers. Perspectiva dos mobs. No modo espectador, o jogador pode clicar nos mobs e ver a visão deles. Em alguns mobs, a perspectiva deles é bem bizarra. Por exemplo, a aranha tem 8 vistas por conta dos seus olhos. O creeper tem uma visão esverdeada e pontilhada. E os Endermans ficam com a cor invertida. Igual a fala deles. Seeds gêmeas. Essas são seeds que tem o mesmo pattern de biomas. Mas o que muda nelas é a geração de terreno, relevo. Mas de resto elas são idênticas. Muito doido. Culto da Woodland Mansion A Woodland Mansion é um lugar bem bizarro. Desde que ela foi adicionada, ela nunca teve um grande propósito no game. Ela só tava lá. E consegue ser mais rara até mesmo que a Stronghold. Enfim. Lá dentro eles tem diversos quartos com gatos. Como se estivessem deusando eles. Quartos com mapas, cadeias e um portal do Netherfake. Como se os villagers estivessem planejando algo. Mas o mais bizarro de tudo é um quarto que se tem lã das mesmas cores da roupa do Steve. Como se eles estivessem tentando recriar o Steve. Então, o que será que eles estão planejando? Lulas Voadoras As lulas durante o beta eram bem bugadas. Na verdade ainda são, mas antigamente era pior. A aceleração da lula quando ela saísse da água era pra parar. Mas na verdade ela continuava e a lula começava a voar. Outro bug era você tirar leite das lulas. Porque a inteligência artificial dela foi copiada da vaca. Resumindo, as lulas sempre foram mobs inúteis e mal programados no game. Nedream Wakeuphim.html Essa é bem bizarra e confusa. Durante um stream do streamer Patmos Ou Patmos, desculpa, eu não sei como falar o nome dele. Onde ele supostamente viu Erobrine. Outro streamer chamado Copeland postou no chat um link que levava a esse site. Bom, como vocês podem ver é um gif do Steve com seus olhos trocados por olhos reais. Mexendo freneticamente com vários símbolos e letras. E decifrando esses símbolos chegamos a mensagem Wake Up Que em português é Acorde E essa mensagem queria dizer que as vítimas da tortura Às vezes podem se refugiar em um mundo de fantasia do qual não podem acordar. É, essa frase é bem estranha e... O que será que ele quer dizer com isso? Quem é a vítima? Que tortura? Que mundo de fantasia? São muitas perguntas e poucas respostas. Mas eu vou criar uma teoria aqui, mas ela é muito pouco embasada. Então, já vou deixando claro que... Não é nenhum fato que eu vou falar aqui, tá bom? Eu acredito que a vítima talvez seja o Aerobrine Por ele ter aparecido na stream do Patmos Enquanto o Copeland mandava o link desse site no chat. E o Aerobrine de alguma forma seria o espírito torturado Que foi colocado dentro do Minecraft. Um mundo de fantasia, um mundo falso. Enfim, eu vou falar mais sobre isso depois no tópico De que a Mojang fez uma casa pro Aerobrine. Então, continuei no iceberg que tem bastante coisa. Ruby Dang Esse foi um jogo estratégia criado pelo Notch em 2009. Só sabemos que esse jogo foi influenciado pelo Dwarf Fortress. Um roguelike indie de construção e estratégia. E o Minecraft, o jogo que viria em seguida do Ruby Dang Pegaria os códigos dele como base. Nós não temos muitas informações sobre o jogo. Só essa print, que lembra bastante o mundo de Minecraft. Só que com algumas pequenas diferenças e peculiaridades. Pirâmides de tijolos Essa era uma pirâmide imensa, com 32 blocos de altura Que foi adicionada na Infidev. Provavelmente pra testar formas de gerar estruturas no game. Nada demais. Blocos doentes sentem dor Um vídeo feito oficialmente pelo Minecraft. O fim, 10 coisas que você provavelmente não sabia sobre Minecraft. Lá é revelado que os blocos doentes sentem dor quando são minerados. Did you know that all the blocks in the end feel pain? Here, let's turn up the sound a bit. We even released this educational album to try and stop you mining down there. Devastadores são villagers modificados. Existe uma teoria que dizem que os villagers sequestraram os villagers e transformaram eles em devastadores com mutações genéticas. Isso explica a mansão bizarra deles, salas de experimento e prisões. E eles têm algumas similaridades com os villagers, como os olhos verdes, a monocelha. E eles fazem o mesmo som, só que o dos devastadores é um pouco distorcido. Mas dá pra perceber a similaridade, escuta aí. Fargerlands. Vocês sabem as Fargerlands, que são longe pra cacete? Então, existem as Fargerlands, que são 80 vezes mais longe. Sim, vocês não viram errado, 80 vezes. Ela tá mais de 1 bilhão de blocos de spawn e até hoje nenhum psicopata tentou chegar lá a pé. Na verdade, eu acho que nem é possível. Sons da caverna. Os sons da caverna são bem bizarros, tem alguns de minecarts. Mesmo o único player do mundo sendo você. Ou será que não? Também existem cantos de anjos em cavernas. Uma respiração profunda. E até mesmo esse som bizarro e inexplicável. Alguns dizem ser um Enderman. Guardians são máquinas. Os Guardians são seres bem... exóticos? Bom, eles não te atacam diretamente. Eles usam essa espécie de laser para te dar dano. Eles têm espinhos que parecem minérios de cobre. Eles são feitos de prismarinho, uma matéria não orgânica. E a única função deles é defender o monumento do oceano. E no Mob Bestiário, um livro oficial do Minecraft revela o interior deles. Que mostra que eles realmente parecem ser montados e programados. Monstros embaixo da sua cama. Em 2011, existe a probabilidade de enquanto você estivesse dormindo, um mob spawnasse em algum lugar na sua casa ou até mesmo do lado da sua cama. Dando a impressão de que ele saiu de baixo dela, fazendo você acordar. O Notch até fez uma piada com isso no Twitter. Fóssil de Giants. Em biomas secos como os desertos e as mesas, você pode encontrar fósseis gigantes. Algumas pessoas teorizam de que esses fósseis são dragões. Ou dinossauros. Mas o mais provável é que eles sejam do antigo mob removido. Os Giants. Que teoricamente no Minecraft atual já teriam sido extintos. Slabs de terra. Sim, já existiram slabs de terra no jogo. Eles foram adicionados em outubro de 2009. Mas esse slab foi removido pelo fato de que ele atrapalhava a geração de terreno. Gelo azul emite luz. Estranhamente, o bloco de gelo azul emite luz quando é dropado. Na wiki do jogo diz que ele emite uma luz de Cersei 4. Que seria tipo um nível. Nível 4. Monolithos. Na Infidev tinha um bug de terreno onde uma área bugava e ficava na camada mais alta do jogo. Formando uma paisagem bem bizarra. O que chamamos de monolito. Ao Java. Esse seria um item pra guardar as flechas. Mas ele foi cancelado por motivos desconhecidos. Nós só temos esse sprite do item no jogo. Entity.hanging. Essa é bem esquisita. Dizem que esse era o som de um laço que faria quando você usasse ele. Mas esse áudio foi removido na Snapchat da 1.9. Na mesma hora que foi adicionado. E ninguém sabe exatamente o que é esse som ou pra que ele serviria. Será que a Mojang adicionou por engano? O que será que tinha naquele áudio? E por que ele foi ocultado? Digital Jesuit. Esse era o nick de um cara que lançou um server de Minecraft no Vaticano. Querendo criar uma comunidade tranquila e pacífica. Mas a internet sendo como ela é. Em algumas semanas o server foi destruído com o Griffin e da DOS. Obviamente né. Ancient debris são árvores fossilizadas. A textura do debris realmente lembra um pouco a de uma madeira meio revestida de alguma coisa. Talvez fossilizada. A teoria é que o debris ele veio de árvores antigas que já foram extintas. Mas as suas raízes fossilizaram debaixo da terra. Formando assim o debris. Origens da Elytra. Elytra é um revestimento pra asa de alguns insetos. Como besouros que protegem a asa real deles. E a teoria diz que a Elytra do Minecraft é esse revestimento. E que o Phantom é o bicho que se evoluiu e deu origem a ela. Por isso que a membrana deles é usada pra melhorar a durabilidade da Elytra. Mob do Nevoeiro. Todos sabemos que o Minecraft antigo é assustador. Estranhamente assustador. Aquela neblina. Enfim. Por conta disso no passado existia uma lenda. O mob do Nevoeiro. Ou o mob da Neblina. Esse era um aerobrine gigante que poderia aparecer nas versões antigas pra quem estivesse usando 2 de Chunk. Claro que isso não passa de uma creepypasta. Neve nos mundos alfa. Essa seria uma espécie de inverno que aconteceria aleatoriamente no mapa. Os oceanos congelariam e nevariam no mundo todo. E spawnaria menos mobs devido ao frio. E eu realmente gostaria que tivesse seasons no game. Tipo primavera, verão, inverno, outono. Seria bem legal. Mas essa feature foi removida no alfa mesmo por problemas de performance. E por causa da adição de novos biomas. Rescue a Ghast from the Nether. Traduzindo isso ficaria. Resgate um Ghast do Nether. Essa é a descrição da conquista. Anony is the Aliens. Ou em português. Uma aliança preocupante. Essa é uma conquista que você consegue levando um Ghast do Nether pro Overworld. E isso faz parecer que os Ghasts não são originais do Nether. Já que estamos resgatando eles de lá. Talvez eles fossem gatos que sofreram algum tipo de mutação no Nether ou sei lá. Essa é realmente muito difícil de teorizar. Mas que esquisito é. Ghasts são mecânicos. Quebrando a teoria da mutação de cima. No mobestiar que mostra o interior dos mobs. Podemos ver que o Ghast tem um interior mecânico. Que fazem eles atirarem as bolas de fogo. Talvez eles fossem algum animal do Overworld que foram modificados pra ficar assim. Vai saber. Um grito não usado do Ghast. Existe um som do Ghast que não foi utilizado. Chamado grito de afeição. Que foi adicionado nos arquivos da 1.1. Mas como eu disse ele nunca foi usado. Os lobos também tem dois sons assim que nunca foram usados. Provavelmente são sons de afeição mesmo. Pra representar o amor dos mobs pelo jogador. Não no sentido adulto por favor. Netherhack é feita de carne. Essa é uma teoria que diz que a Netherhack é feita de carne. Obviamente. Se você vê ela de perto. Ela aparece mesmo com carne. Ou músculo. Sei lá. E dá pra ver na textura dela um olho. Além de que quando pisamos nela. Ela não tem um som sólido. Como de uma pedra. Parece que realmente estamos pisando em algo molhado. Como se fosse carne e sangue mesmo. Sem contar o fato de que nas primeiras versões do jogo. A Netherhack se chamava Bloodstone. Em português. Pedra de sangue. 72 daca. Pra quem não sabe. É impossível ter duas contas com o mesmo nome. Claro. Já tiveram alguns bugs onde isso aconteceu. Como quando o registro de nobres deu um problema. E várias contas foram duplicadas. Mas agora 72 contas? Bom. Algumas pessoas teorizam que essas contas sejam da própria Mojang. E que da significaria. Direct Access. Acesso direto. Ou Dev Account. Conta de desenvolvedor. E que o que a seria Quality Assurance. Que significa. Garantia de qualidade. Mas isso ainda é um mistério. O que eu disse são apenas teorias. Então a gente realmente não sabe como foram criadas 72 contas com o mesmo nome. Steve Villager Híbrido. Essa é bem horrível na verdade. Durante 1.5 tinha uma textura de um Steve com o corpo de um villager. Sério. Isso é perturbador. Eu fico me perguntando quem foi o gênio que teve a ideia de colocar isso no jogo. E por que que ele fez isso. Obviamente foi removido depois. Eu nem preciso explicar o porquê. Villagers são judeus. Essa é uma teoria de que alguns jogadores fizeram. O Notch é conhecido pelos seus tweets controversos. Então algumas pessoas teorizaram que o villager foi um mob que o Notch fez pra difamar os judeus. Por conta do nariz e por cobrarem muito caro em suas trocas. Mas convenhamos. Isso é só uma teoria. E eu espero muito que isso não seja real. Zumbis incuráveis. Provavelmente se refere aos zumbis normais. Que diferente dos zumbis villagers. Esses não podem ser curados. Talvez eles fossem ex-humanos. Que foram infectados pelo vírus quando teve o apocalipse no Overworld. Encaixando na teoria do End. Que eu disse antes no Iceberg. Game Mod 4. Esse é um game mod especulado por muitos. Muitos dizem que foi retirado pela Mojang. E com ele você poderia ver espíritos e até mesmo o Aerobrine. Outros dizem que ele só seria um game mod pra desenvolvedor. E algumas outras pessoas falam que isso nem existiu. Basicamente virou uma creepypasta pros canais genéricos. Usarem pra farmar em cima de criança. Servers beta vazios. Vocês já pararam pra pensar quantos servers estão vazios hoje? Servers que nunca foram fechados. Servers beta desde privados a públicos. Que só estão lá. Abandonados. Entrar em um desses servers deve ser bem bizarro. Cheio de construção. O que antes tinham várias pessoas. Agora vazio. Só você e aquele abismo infinito de construções. É tipo um Liminal Spaces mesmo. Confortante e assustador. Eu já fiz um vídeo só sobre esse tema. Não exatamente sobre servers beta vazios. Mas sobre Eliminal Spaces. Eu recomendo que vocês vejam ele. Protótipo dos Creepers. O protótipo dos Creepers era bem bizarro. Todos sabemos que o Creeper veio do porco. Mas eles teriam que trocar a cor e o rosto obviamente. Pra não ficar literalmente um porco na vertical que explode. Ia ser bizarro. Então eles fizeram um protótipo dele. Que é esse bicho cinza esquisito. Radiação dos Basalt Deltas. É conhecido que vulcões tem gases tóxicos neles. E o Basalt Deltas é praticamente uma região vulcânica. Tóxica e com esses sons bizarros. Alguns sons de lá aparecem com sons de cliques. De um controlador de Geiger. Um contador de radiação. Além de lá ser um bioma onde só tem magma cube. E ele é bem bizarro. Cheio de partículas estranhas e sem nenhuma vegetação. Existem pessoas que até dizem que aquela região sofreu ataques nucleares. Durante a época do apocalipse do jogo. Minecraft Laços Bíblicos. Muitas pessoas dizem que o jogo tem a intenção de dar ensinamentos bíblicos para as pessoas. Eu sinceramente não acho que o jogo tenha sido feito para isso. Talvez tenha algumas referências. Mas apenas para isso, para mim não faz muito sentido. Mas tudo bem. Vamos às provas. Muitas lições da bíblia são dadas ao jogador por meio de imersão intuitiva. Por exemplo. O jogador aprende por tentativa e erro a construir seu abrigo em rocha sólida em vez de areia que cai. Da mesma forma que deveríamos construir nossas vidas na rocha de Jesus. Esta é a mesma lição ensinada em Mateus 7, 24, 27. Uma das principais lições é quando o jogador percebe que a coisa mais importante a se criar no jogo são as tochas. Os demônios podem desovar em qualquer lugar que haja escuridão. Como à noite ou em cavernas. Tochas impedem que isso aconteça, transmitindo a importância da luz em um mundo escuro. Isso torna o jogador mais receptivo às boas novas de que Jesus é a luz. Eu vim dar luz ao mundo. Para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Enfim, tem muito mais coisa. Como o Ender Dragon ser o satanás de apocalipse e temos que derrotar ele para assim livrar o fim. Ou seja, free the end, que é a conquista. E por aí vai. Quem ficou curioso para saber mais sobre isso, eu vou deixar um link dessa teoria aí na descrição. Abóboras contém almas. Essa é uma teoria bem interessante. As abóboras terem alma no game faz bastante sentido. Já que elas são usadas para dar vida ao golem de neve e ao iron golem. Sem contar que antigamente, antes da 1.3, as abóboras tinham um rosto. Talvez elas não sejam apenas abóboras, mas sim algo a mais. Pocket Edition te rastreia. Essa não é muito bem fundamentada, mas existe uma teoria de que as primeiras versões do Minecraft Pocket Edition te rastreavam e pegavam suas informações. Sinceramente, eu não encontrei muita coisa sobre isso. Mas é mais comum do que vocês pensam. Diversos apps hoje têm seus termos, que literalmente ninguém lê, coisas que violam a sua privacidade. Então eu não duvido que isso realmente te tenha acontecido. Ou quem sabe ainda aconteça. Culto do Hypixel. Bom, o Hypixel sendo o maior server de Minecraft atualmente, obviamente vai ter coisas bem bizarras. No housing existe um culto, em que as pessoas usam as mesmas skins e fazem casas parecidas com símbolos normalmente maçons e satânicos. Mas é só uma galera zoando. Existem outros cultos, como o Cult of Greg, etc. Existe também o culto do próprio Hypixel no Skyblocks. É um evento que você pode participar para ganhar uma conquista. O culto se chama Culto das Estrelas Cadentes. Mas saindo dessa parte leve, com certeza existem cultos desconhecidos no server. Cultos que não vieram a público. Uma galera que é realmente bizarra e não tá fazendo isso só pra zoar. In Dev House. Antigamente, quando você iniciava o mundo na versão em Dev, você spawnava uma casa 7x7 de bloco de musgo. Essa casa tinha um baú com 99 itens de todos os itens e blocos do jogo. Depois essa casa foi atualizada pra uma de madeira com chão de pedra. Muito mais bonita e agradável. Mas por que a primeira era tão feia e esquisita? Por que a primeira era de musgo como se tivesse abandonada? O antigo som do Steve tomando dano é genuíno. Sabe o som antigo do Steve tomando dano? Então, esse som foi tirado desse site aqui, freesound.org. Que basicamente usuários aleatórios vão lá e postam áudio sem copyright. Que podem ser usados livremente e obviamente não sabemos a origem deles. Então algumas pessoas dizem que esse áudio do Steve tomando dano é na verdade uma pessoa na vida real sendo torturado ou algo do tipo. Um som real e genuíno. Por isso o Notch acabou descobrindo e tirou isso do jogo. Ashes to Ashes. Então, muitas pessoas dizem que no Halloween de 2010 no Minecraft alguns áudios bem bizarros foram adicionados no game. O Ashes1.agg que é basicamente os cliques. E o mais bizarro de todos. O Ashes2Ashes.agg que parece alguém chorando. O Ashes1.agg que parece alguém chorando. Origens da Skybox do End. Bom, pra quem não sabe a Skybox do End é só uma caixa. Sim, literalmente uma caixa com ilusão de ótica. Se você voar no End você não vai a lugar nenhum. É bem bizarro. E ainda tem uns bugs de aparecer umas formas geométricas do nada. Tipo uns triângulos ou quadrados. É bem esquisito. Footsteps. Essas seriam partículas de passos que ficariam quando andássemos na areia ou no cascalho. Ela foi adicionada na beta 1.5 apesar de nunca ter sido usada. Minecraft 4K. Se você tava pensando que esse era um Minecraft muito foda. Desculpa decepcionar vocês. Mas não é o 4K que vocês conhecem. Mas sim 4 de 4Kbytes. Ou seja, é o oposto do 4K que vocês conhecem. A diferença é que uma é uma resolução. E o outro é o jogo inteiro em 4Kbytes. E essa versão foi criada em dezembro de 2009 para um evento. O Java 4K Contest. Que era para programadores fazerem jogos com apenas 4.000 bytes. Pra vocês terem noção. A Java Edition tem quase 200 milhões de bytes. E o resultado disso foi esse jogo bizarro e esquisito. Prints isométricas. Na versão Endeavor era possível tirar prints isométricas apertando o F7. Mas ela foi retirada por ter muitos bugs. Como o player não aparecia na print caso não estivesse em terceira pessoa. Ou os blocos não estavam em seu campo de visão não aparecerem. Mogminer Incidente. O Mogminer era um desenvolvedor do Minecraft. Em 18 de dezembro de 2013 ele entrou em um server não afiliado do Mindcrack. Que é um grupo de gamers que gravam conteúdo em conjunto. Pelo menos foi isso que eu entendi. Enfim. Isso é irrelevante. Já que quando ele estava nesse grupo. Que na verdade não era afiliado ao Mindcrack. Ele fez uma doação de 500 dólares. E não conseguiu seu cargo de doador. E assim ele se irritou com isso e saiu xingando os membros no Twitter e no server. Usando seu poder na Mojang pra pegar ranks no server. Com toda essa treta ele foi demitido em 2015. Quando tudo isso veio à tona. Obsidian Incandescente. Esse era um bloco pra formar o antigo reator do Nether. É só obsidian vermelha brilhante. Ele é impossível de se conseguir sem comandos. E quando quebramos ele com uma picareta diamante ou netherite. Não dropa nada. Shulkers Coloridos. Nos códigos do jogo existem alguns assets que mostram que os Shulkers viriam com cores diferentes. Coloridos. Isso foi planejado pra Bedrock Edition. Mas foi cancelado logo em seguida. Wither Rosa. Na April Fools de 2015 a Mojang adicionou uma versão Troll. A Minecraft 2.0. E nela tinha esse Wither Rosa bizarro. E ele não tinha nada demais. Era só um Wither comum só que todo esquisito. Deserto de Gelo. Na versão Alpha, mais especificamente na 1.2.0. Foi adicionado um novo bioma raro. O Deserto de Neve. Nele não tinha nenhuma vegetação. Igual ao Deserto. E também não spawnava nenhum mob pacífico. Incluindo animais. Mas esse bioma foi removido na Beta 1.8. Espiral do Nether. Quando ativado o reator do Nether na Pocket Edition. Surgiu um espiral gigante. Chamado Espiral do Nether. E ele teria 4 andares. Mas eles não foram desenvolvidos. Muralhas de Obsidian. Durante a Infidev tinham essas muralhas de Obsidian. Que serviam pra marcar as coordenadas do jogo. Com a muralha tendo sua intersecção no centro do mundo. Coordenada 0.0 obviamente. Mas isso foi removido quando as coordenadas foram finalmente adicionadas ao game. Textura secreta do Minecart. Dentro do Minecart existe essa textura marrom esquisita. Com um pixel de altura só. Sem o modo espectador ou sem retirar as texturas do Minecart. É quase impossível de perceber essa camada. Algumas pessoas dizem que isso seria uma função não utilizada. Pra guardar itens do Minecart. Mas nada confirmado. Abóboras brancas no Soul Sand Valley. Diziam que no Nether Update. Na versão 1.16. Você poderia arar a Soul Soil e plantar abóboras lá. E elas cresceriam brancas com luz azul. Como uma referência a White Pumpkin do Story Mode. Mas isso nunca aconteceu. O Ancient Debris veio de uma explosão nuclear. Lembra da teoria que teve uma explosão nuclear no Nether. E que o Basalt Deltas virou um bioma radioativo e essas coisas? Então. Essa mesma teoria diz que o Debris são metais perdidos. Feitos de elementos radioativos. Por isso seriam tão fortes. Zombie Town. Esse é um jogo antigo do Notch bem esquisito. Ele foi criado no dia 30 de outubro de 2009. Um dia antes do Halloween. Ele era pra ser uma sequência do Left 4K Dead. Outro game feito pelo Notch em 2009. No Java 4K Contest. E a única gameplay que temos nesse jogo. É esse monte de Steve pulando nesse campo plano e escuro. Bem esquisito. Quem é o Steve? Quem é o Steve? O último humano vivo? Um Deus? Um super humano? Quem é esse ser estranho que o controlamos? E como ele nasceu? Um ser que ultrapassa os limites humanos. Carregando toneladas de blocos e armaduras sem se cansar. Mas ao mesmo tempo morre de formas tão simples. Como pra uma aranha ou de altura simplesmente. Quem é ele? E por que ele está lá? Isso eu vou deixar pra vocês pensarem e responderem nos comentários. Já que não existe uma resposta certa para isso. E sim infinitas teorias. Esse ninguém sabe muito sobre. Dizem que ele é o mob já removido do jogo. Mas ninguém tem muitos detalhes disso. Dizem que ele pode ser encontrado nas versões Alpha e na demo da Pocket Edition. Mas nada confirmado. Eu andei pesquisando um pouco e .bmp é uma extensão de imagem. Bitmap Image. Que é um dos formatos mais raros de imagens envolvidos pela Microsoft. Ele suporta imagens monocromáticas e profundidades. E iWalker trazendo pra português vira olho andante ou algo do tipo. Seria esse um mob removido ou é só uma especulação? E se foi removido por que tanta cautela para não acharmos nenhuma informação sobre isso? O que tinha de tão ruim nele? O que era ele? E por que a extensão .bmp e não outra? São muitas perguntas e poucas respostas. O Diabo. Essa é uma teoria de que existiria um mob gigante diabólico no game. Que foi removido. Ele seria o real vilão do Nether. Mas isso é só especulação. Não temos nenhuma informação sobre esse ser. Entidades do Void. O Void é um local misterioso como eu já disse. É escuro e não tem fim. Não ao menos que nós sabemos. Mas existe um mob que não toma dano no Void. O Ender Dragon. Estranhamente ele consegue ficar lá e descer até o mais absoluto nada sem tomar dano. Até o Steve no Criativo morre pro Void. Mas todas as entidades da camada menos 64 a menos 319 aparecem escuras. Ou seja, ficam invisíveis. Mas por que só nessas camadas? Por que não até o fim? Se é que tem fim. Será que estão escondendo alguma coisa da gente? E por que o Steve precisa mesmo morrer no Criativo? Se não tem nada por lá, qual seria o problema da gente simplesmente voar e explorar aquela área livremente? Seria um problema de performance? Ou será que estão escondendo algo? Vai saber. Player sem nome. Essa é praticamente uma creepypasta. A única coisa que eu encontrei sobre isso foi um cara que disse que estava jogando no Survival e aparecia um Steve sem nick na frente dele. Só isso. Claro que pode ser um bug ou algo do tipo, ou o cara tá inventando mesmo. Mas a questão que eu quero pôr agora. Seria possível bugar o Minecraft e criar um perfil sem nick? Ou com nick invisível? Mensagens subliminares e controle mental. Convenhamos. O Minecraft é um jogo viciante e que traz nostalgia a muitas pessoas. Assim, muitos teorizam que o game usava mensagens subliminares pra crescer e ficar na mente das pessoas. Apesar disso realmente acontecer em propagandas, como na propaganda do McDonald's, onde ficou piscando um flash da empresa. Ou nos próprios jornais. Vocês sabiam que as pessoas olham pra tela da esquerda pra cima, a direita e embaixo? Então a esquerda eles deixam algo cheio, normalmente uma pessoa pra focar. E na direita inferior eles deixam amar com a empresa. Já que como é o último lugar que o nosso cérebro raciocina, ele fica preso no nosso subconsciente. Claro que tem muito mais do que isso. Mas como eu não sou especialista e nem é o foco do vídeo, eu não vou me aprofundar sobre isso. Já quanto a Minecraft, eu duvido que durante o jogo eles façam isso. Mas lembrem-se, não é impossível. Mundo Oco O mundo do Minecraft é oito vezes maior que a Terra. Mas mesmo assim ele não apresenta uma gravidade maior e nem igual. Na verdade, a gravidade dele aparenta ser até menor. Por estiverem conseguir carregar tanto peso e pular tão alto sem se cansar, essa seria uma das únicas respostas. E a teoria diz que isso ocorre porque a maior parte do mundo é oco. E essa teoria diz que o Void do game seria apenas uma escuridão no centro que levaria até o núcleo desse planeta artificial. Sim, planeta artificial. Você já parou pra perceber nos mobs desse mundo? Todos iguais e idênticos entre si. Apenas o Steve é único e experimenta de fato a liberdade. Claro que falando de forma óbvia, o Minecraft pode ser um jogo de mundo artificial. Até porque ele foi programado e etc. Mas pegamos uma teoria dentro da lore do jogo mesmo? Será que o Steve está em uma simulação? Seria tudo artificial? Vocês lembram dos mobs antigos, sem vida, vazios? Isso era muito mais explícito antes. O Minecraft antigamente era estranhamente vazio e assustador. Parece que tudo não se passa de um mundo falso, uma Matrix, que o Steve não consegue sair. Mas eu vou me aprofundar nisso depois. Legend of the Chambered. Esse era um RPG retrô criado pelo Notch em 2008. E ele deu origem a textura de vários itens do Minecraft, como armadura de couro, a maçã, espada de ferro e etc. Calme 4.ogg. Pra quem não sabe, o cara que fez as músicas do Minecraft é o C418. Mas antes dele, em 2010, o Notch tentou fazer algumas OSTs pro jogo. Uma delas foi a Calme 4, adicionada na Alpha 1.1.1.1. Escuta aí. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto